Música Oi pessoal, vamos para o nosso terceiro dia. E de onde vocês gostaram da receita? Ontem a única coisa que elas não gostaram muito foi da salada. Eles acharam um pouco forte o gosto da folha, da rúcula japonesa. E eles gostaram bastante do yakisoba. E a sopa também foi legal, que eles comeram. Então na receita de hoje vamos precisar de cenoura, cebola, mais um pouco daquela ervilha lá. Batata, alfafa, metade. Esse aqui é um, como que fala? Um espinafre japonês. Vamos precisar de aburaguê, que é aquele tofu frito. Um ovo, de novo o conhaco. Essas carninhas aqui, ó, de porco cortado, bem fininha. Aqui no Japão é bem fácil de encontrar essa carne. No Brasil eu não sei se tem esse corte aqui. E cebolinha. E esse aqui também. Que isso aqui parece que eles res, quando frita a tempura, fica... Fica esposinho assim, ó. Então também vamos usar. Então vamos começar já a fazer. Vamos começar com esse espinafre. Só vou cortar aqui embaixo um pouco do talo. E colocar aqui, ó. Já coloquei uma panela com água. E deixar aqui ferver um pouquinho. Aí depois a gente usa. Enquanto fica aqui fervendo, eu vou cortar a cebolinha e vou colocar numa água com gelo. Já cortei assim, ó. A cebolinha. Sobrou ainda um pedaço assim. E agora eu peguei um potinho. Opa, ovo, vai cair. Com gelo e vou deixar. Deixar cinco minutinhos. Agora, gel assim, ó. Já cozinhou. Agora você tira e corta. Tá assim. Agora vamos pegar um ovo. E bater o ovo. Enquanto isso, ó. Vou deixar uma panela com água. Pra gente fazer a nossa sopinha. Vou colocar aquele bondashi. Esse daqui vai ser... Agora hoje vai ser misoshiro. Olha o medo que chegou. Hoje vai ser misoshiro porque a gente vai usar o miso. Colocar umas duas colheres. Essa é aquela pasta de miso. Então, eu vou deixar aqui esquentando e a gente vai fazer o nosso refogadinho. Então, pessoal. Eu pensei que tinha gravado o modo que eu fiz isso aqui, mas eu tô vendo agora na edição que não gravou. Então, eu vou falar como que eu fiz isso. Eu peguei... Depois que eu bati o ovo, eu coloquei um pouco de shoyu junto com o ovo também. E coloquei óleo e fritei o ovo. Não sei se vai dar pra ver, mas aqui tem ovo. E misturei o espinafre japonês com a cebolinha. Aí, depois que fritou o ovo, eu coloquei isso daqui. Que eu mostrei pra vocês no começo. E só joguei por cima e ficou pronto. É como se fosse um refogadinho. Mas, na verdade, não precisava fritar, né? Você só pegava isso. O que a gente já tinha feito, aquela parte de cozinhar e depois cortar. E você pegava o ovo batido. Batia junto com o shoyu. E misturava isso sem fritar e comia assim. Mas só que eu não gosto de ovo cru. Mas japonês tem mania de comer ovo cru. Então, eu preferi fritar. Então, mas essa parte não apareceu porque eu acho que eu não apertei o botão na hora de gravar. O nosso misturcheiro, vamos precisar desse aqui, a buraguê. Vamos cortar. Vamos colocar lá na panela. Vamos cortar este e também vamos usar alfavo. Como tem ainda um pedaço de cebolinha, eu também vou colocar. Porque isso, geralmente, coloca nos misushiro. Então, eu vou colocar o restinho que sobrou. Vou colocar tudo aqui. Na panelinha aqui já tá. As coisas. Vamos colocar a buraguê, que a gente cortou. Alfafa. E o resto da cebolinha. E agora, vamos para o nosso prato principal. Então, aqui eu já piquei a cebola, a batata e a cenoura. A cebola eu cortei assim, ó. E a batata normal. Peguei aquele, isso aqui que eu sempre uso. E cortei a batata e a cenoura. Então, vamos começar a fazer nosso nikujaka, que é batata, com carne. Peguei lá já uma frigideira. Peguei aqui uma frigideira. Coloquei um pouco de óleo. E vamos fritar um pouquinho dessa carne aqui. Espeço que vem bastante, mas não. É igual no Brasil aqui, ó. Tá vendo, ó. Essa parte aqui é mais levantada. Então, dá a impressão que tem bastante, mas sim, ó. Pronto. Agora que a carne já tá frita, vamos misturar. Vamos colocar, né, a cebola. A batata. A cenoura. E aquela elzinha lá. Vamos misturar um pouquinho. E vamos colocar... Dois copos e meios de água. E pra temperar, ele manda colocar o mirim. Duas colheres. Duas colheres de mirim. E... Colocamos o mirim. E agora vamos colocar... Uma colher de açúcar. Isso mesmo. Isso foi açúcar. E agora vamos deixar aqui ferver. Por uns dez minutinhos. E pra ser mais rápido, eu vou colocar papel alumínio. E como a Ana Lúcia me ensinou, a parte brilhante, para baixo. E eu vou ter sempre me dando boas dicas. Então, valeu, Ana Lúcia. E vamos deixar aqui dez minutinhos. Eu também já vou desligar aqui, ó. A sopinha. E agora, pra finalizar o prato, vamos colocar o conhaco. E uma colher de shui. Deixa por mais cinco minutinhos. Agora vamos desligar e montar o nosso prato. E aqui já tá o prato pronto. Aqui o refogadinho de batata, com carne, cenoura, ervilha, cebola, o nico de água, o arrozinho branco, o nosso misoshiro. E aquele refogadinho, que na verdade era pra ser salada, mas eu não ia comer o ovo cru, por isso que eu refoguei. Então, esse aqui é o prato de hoje. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe. Não esqueça de deixar o seu like, comentar. E até amanhã. Beijos e bye! E aí